Olá, meus amigos. Deus abençoe a todos vocês. O Espírito de Deus vem a possuir cada um de vocês para que cada um venha alcançar o prêmio da soberana vocação de Deus no Senhor Jesus Cristo. Muito legal. O Espírito Santo... A gente sabe, por exemplo, se você viver na fé, pela fé, dentro da justiça, se você vive no reino de Deus, você tem aquela certeza de que vai herdar o reino dos céus. Quando você for, digamos assim, premiado, ou melhor, quando você for para os braços do Senhor Jesus, quando você for promovida, promovido, quando nós formos promovidos para o reino dos céus, nós vamos viver a eternidade, a eternidade com Deus. Agora, para que nós, aqui na Terra, tenhamos essa convicção, essa certeza, essa fé de que somos, já fomos premiados, só o Espírito Santo. Você tem que receber o Espírito Santo. Tem que ter o Espírito Santo. Sabe por quê? O Espírito Santo, ele não é uma influência, ele não é um encosto. O Espírito Santo ou está dentro de você, ou ele não está em você. Essa é a realidade. Ou ele é com você, está dentro de você, ou ele não está dentro de você. Isso é um fato, não é verdade? Então, quando a pessoa não o tem dentro de si, essa criatura, essa pessoa, ela se sente frágil, fraca, débil, cheia de preconceitos, cheia de, digamos assim, dúvidas, medos. É óbvio, quem dirige a vida dela é o seu coração, que é enganador. O coração é enganador. Então, enquanto a pessoa não tiver o Espírito Santo dentro de si, ela estará sujeita a fracassos, a derrotas. Ela estará sujeita a fraquezas, a medos, a ansiedades. Ela estará sujeita aos fracassos, que é o que o mundo vive. O mundo vive em guerra. Por que o mundo vive em guerra? O mundo vive em guerra porque as pessoas não têm o Espírito de Deus, não têm o Espírito Santo, o Espírito de verdade. Mas por que elas não têm o Espírito de verdade? Jesus disse que o mundo não pode receber o Espírito de verdade. Por que não pode receber o Espírito de verdade? Porque o mundo gosta da mentira. O mundo vive de mentira. O mundo vive de ilusão. O mundo vive pelo que ele vê, não pelo que ele crê. Ele vive pelo que ele vê, ele sente, que ele toca, que ele come, ele saboreia, ele tem prazer. Então, quando a pessoa não tem o Espírito Santo, ela é dominada pelo seu próprio coração, que é enganador, diga-se de passagem, que é enganador. Então, o mundo vive no Espírito do engano, no Espírito do coração, no Espírito que é cruel. Jesus fala que o coração é enganoso e cruel. Cruel. E você sabe que é cruel, porque quantas... Nós sabemos, todos nós sabemos que o nosso coração é cruel. Por quê? Porque quantas vezes tomamos atitudes, fazemos nossas escolhas em cima do que o nosso coração pede. E aí, vem os fracassos, os desgostos, os sofrimentos. Quando a pessoa tem o Espírito Santo, o Espírito Santo é o guia de verdade e nos guia até a verdade. Quando a gente tem o Espírito Santo, a gente tem segurança, firmeza. Ainda que o coração seja novo, mesmo assim, a gente não confia no coração. A gente confia no que está escrito na palavra de Deus. Quando a pessoa tem o Espírito Santo, ela deixa de ser emotiva para ser racional. ela usa a sabedoria, ela usa a inteligência. E você não precisa ter formação intelectual, formação profissional para usar a sua inteligência. Todo mundo nasce com a inteligência. Todo mundo tem espírito, que é a inteligência, que é a sabedoria. Então, quando a pessoa tem o Espírito Santo, o Espírito dela se sujeita à voz do Espírito Santo, a poderosa voz do Espírito Santo, que fala lá dentro da gente. E aí, o coração se submete ao Espírito. Agora, quando a pessoa não tem o Espírito Santo, ela só ouve a voz do coração, das suas inclinações. Ela ouve a voz, as vozes do mundo, das pessoas. Ela é influenciada pelas outras pessoas. Não tem aquelas pessoas que influenciam outras pessoas, que estão aí nas redes sociais. Pois bem, essas pessoas, às vezes, influenciam as outras, mas elas mesmas são influenciadas pelo próprio enganador, que é o coração. Então, amiga e amigo, o Espírito Santo é Deus dentro da gente. É Deus dentro de você. Quando Moisés, Deus falou para Moisés, eu vou fazer de você uma nova, um novo povo. eu vou acabar com esse povo e vou fazer de você um povo, uma nação. Moisés disse, não, senhor. Não, senhor. O senhor prometeu a Abraão. Moisés reclamou, reivindicou a promessa de Deus. Se o senhor não for conosco, nós não sairemos daqui. quer dizer, Moisés foi taxativo, ele usou inteligência e é isso que Deus quer. Eu vejo que Moisés foi audacioso, foi corajoso, mas foi uma coragem que Deus se agradou. Deus quer esse tipo de fé, a fé inteligente, que cobra aquilo que ele prometeu. Quando a pessoa chega ao ponto de cobrar a Deus o que ele prometeu, é porque essa pessoa tem intimidade com Deus, ela tem o Espírito Santo, ela tem o Espírito da fé. Então, você tem que ter o Espírito Santo para você tomar posse da vocação, da soberana vocação de Deus no Senhor Jesus, que é a salvação eterna. sem ele, é impossível você ser salvo. Eu digo, preste atenção, por favor, para não me entender mal, você aceitou Jesus, na hora, no último momento, no último momento, você se arrependeu, oh, meu Deus, me perdoe, eu me entrego a minha vida, pronto, e morre, você está salvo, você não precisou do Espírito Santo, você não precisou de ser batizada nas águas, você não precisou participar de Santa Ceia, você não precisou ter sido religiosa, nada disso, você aceitou no último momento, ele aceitou você, você aceitou Jesus como seu Senhor, reconheceu Jesus como seu Senhor, então você está salvo, morreu, vai para o céu direto. Agora, o problema é que as pessoas aceitam Jesus, mas não conseguem se firmar nessa fé, elas aceitam lá na igreja, elas aceitam em casa, por exemplo, quem quer entregar a vida para Jesus? Eu, todo mundo quer, todo mundo quer, mas, depois que passa aquele ambiente de fé, e a pessoa tem que enfrentar os ambientes hostis desse mundo, os ambientes de guerra, de confusão, ela não tem estrutura para suportar, para aguentar a pressão, e aí, ela desanima, é o que acontece com a maioria das pessoas afastadas, desigrejadas, as pessoas que abandonam a fé, ah, Deus me conhece, as pessoas alegam, ah, Deus sabe do meu coração, minha amiga, meu amigo, quando a pessoa tem o Espírito Santo, ela permanece, ela continua, ela é constante, ela é constante, é como, por exemplo, casamento, né, casar é fácil, o difícil é manter o casamento, não é a verdade? Você sabe disso, pois é, com Deus é assim, você tem que casar com ele, você tem que ter um matrimônio com ele, a sua vida tem que ser dele, cem por cento, por isso que Moisés chegou ao ponto de dizer, se a tua presença não for conosco, nós não vamos, eu, em outras palavras, Moisés estava falando para Deus, olha, Senhor, presta atenção, eu prefiro a tua presença do que a terra prometida, essa é a realidade, Moisés estava falando, entre a terra prometida e a tua presença, eu prefiro a tua presença, entendeu, minha amiga, meu amigo, isso aconteceu também, quando Jesus entrou na casa de Marta, Maria, e que Marta estava ocupada em atender os convidados, em ter a casa arrumada, Marta estava muito ocupada com os convidados ali de Jesus, Jesus e os seus convidados, Maria não, ficava ali sentada aos pés de Jesus, então Marta veio reclamar com ele, poxa Senhor, só não vê que Maria não me ajuda, eu estou a servir todo mundo sozinho, eu estou precisando que ela me ajude, e Jesus disse, oh Marta, Marta, você anda inquieta e te preocupa com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu, é a boa parte, escolher a boa parte é o próprio Deus dentro de você, não é uma religião, não é a igreja A, B, o C, o pastor, o bispo, o padre, seja lá quem for, não, é o próprio Deus dentro de você, é isso que Deus quer, é isso que Deus quer fazer na sua vida, foi isso que Moisés cobrou de Deus, Senhor, se a tua presença não for conosco, nós não vamos sair daqui, ouça, é tudo ou nada, Senhor, em outras palavras, Moisés estava falando para Deus, é tudo ou nada, e o tudo é Deus, porque o resto é nada, conquistas materiais, casamentos, tudo que você possa imaginar, pode imaginar com respeito ao que o mundo oferece, é nada, é zero, em relação à presença de Deus, que é o Espírito Santo, é o Espírito Santo, ele que garante a nossa salvação, Jesus consumou a nossa salvação, mas nós precisamos do Espírito dele para nos mantermos na fé, entendeu, minha amiga e meu caro amigo, para que a gente possa se manter, manter esse casamento, só mesmo a fidelidade, lealdade, sacrifício, altar, então, o que é que você escolhe, amiga e amigo, qual é a sua escolha, qual é a sua prioridade, você está de olho na terra prometida, nas bênçãos, você está de olho naquilo que Jesus disse, tudo quanto pedir, diz ao pai em meu nome, isso eu farei, você está preocupado em receber o tudo que Jesus prometeu, ou o próprio Deus dentro de si, porque ele é o tudo, ele é o melhor, ele é a própria bênção, Deus quer fazer de você a própria bênção, ele não quer ficar abençoando você pontualmente, te dar uma bênção hoje aqui, uma outra bênção amanhã, no final do ano que vem, etc, não, ele quer fazer de você a própria bênção, Jesus disse que aquele que beber da água que eu lhe der, referindo-se ao Espírito Santo, esta água que é o Espírito Santo, se fará nele uma fonte a jorrar, então, essa campanha da fogueira santa lá do monte Sinai, é com esse objetivo, é com o objetivo de fazer de você a própria bênção, é com o objetivo de fazer de você a própria morada do Altíssimo, o próprio templo, o próprio altar de Deus, você ser o altar de Deus, o altar físico de Deus nesta terra, para que, através de você, ele, o Espírito Santo, venha fluir, gerar outras vidas, e o reino de Deus ser acrescentado, e o nome dele ser santificado através da sua vida, então, pensa bem, não corra atrás das bênçãos, sem antes ser a própria bênção, é o que Jesus falou, quando disse, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vai ser acrescentado, tudo mais, então, seja sábia, sábio, tenha uma fé inteligente, uma fé que se perpetuará até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, uma fé que vai manter você merecedora ou merecedor do prêmio da soberana vocação de Deus, foi o que o apóstolo Paulo disse, Paulo tinha o Espírito Santo, Paulo estava cheio do Espírito Santo, quando ele escreveu essas palavras foram dirigidas, dirigidas pelo Espírito Santo, então, ele disse assim, prossigo para o alvo, Paulo falou isso, ele era o homem que viu Jesus e foi chamado para ir pregar para os gentios, ele disse, prossigo para o alvo, prossigo para o alvo, qual é o alvo? Veja só, o prêmio da soberana vocação de Deus, Deus escolheu escolheu que tem ouvido essa palavra, ele escolheu aqueles que tem ouvidos para ouvir a voz dele, a palavra dele, Deus nos escolheu, então, nós prosseguimos para o alvo, que é receber o prêmio, qual é o prêmio? a soberana vocação de Deus, que é ser a própria bênção aqui na terra e, obviamente, quando formos promovidos, a glória de Deus lá nos céus. Veja, minha amiga e meu caro amigo, isso só depende de você, Moisés decidiu, não, eu, olha, eu, eu prefiro a tua presença do que a terra prometida, eu não quero nem saber de terra prometida, desde que o senhor esteja comigo, então, Moisés foi sábio, ele optou pelo melhor, pelo tudo, pelo próprio Deus, e o senhor Jesus promete à aqueles que têm sede, 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 fome de justiça, o espírito da justiça, o espírito da paz, que o espírito santo ilumine você, eu gostaria de ter palavras que pudessem explicar melhor o que eu tenho recebido de Deus, mais, eu creio, eu creio que o espírito santo faz o resto, o que eu não posso fazer, ele vai fazer dentro de você, explicar direitinho, desenhar, colorir, enfim, para que você não perca essa visão da fé inteligente, a fé que busca o que é eterno, e não o que é passageiro, Deus abençoe a todos, e até amanhã, em nome do Senhor Jesus, graças a Deus, amém.